Bom dia, bom dia. Então, vamos começar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Amado. Vamos fazer aqui, aproveitar a oração das Jornadas, que está na app e que vai ser útil. Hoje é dia 2 de agosto, quarta-feira, segundo dia da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023. Há pressa no ar, mas não uma pressa qualquer, como a que nos inquieta quando há tarefas por cumprir. Normalmente, olha-se para as periferias sempre de uma forma negativa. Ah, é um bairro social que tem violência, que tem guerra de gangues. Mas mesmo nestas situações, existem pessoas que procuram a luz. E se nós não olharmos para a periferia, não olharmos para aquelas pessoas que estão à busca de uma luz, nunca vamos conseguir que elas venham à luz de toda aquela sombra e de toda aquela realidade e busquem ser com as pessoas melhores. 9 horas e quase 44 minutos, dia 2 de agosto de 2023, o Papa Francisco chega a Petraria. É ouvido o som dos F-16 que escoltaram o avião papal na chegada a Portugal. Chegou e está em solo português, o primeiro peregrino da Jornada Mundial da Juventude. A todos, jovens e velhos, sanos e enfermos, justos e pecadores, todos, 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 todos. Não sei hoje, outra vez. Todos, 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 todos. E essa é na igreja. Eu nasci em Cabo Verde, na cidade de Santiago, ilha de Santiago, e vim para Portugal com 3 anos de idade. Eu, com um ano, tive um problema de saúde, fiz uma infecção a nível da articulação com o seu femoral e não houve, não se conseguiu obter resposta a nível do sistema de saúde em Cabo Verde e não conseguiu resolver a minha situação. Portanto, depois de dois anos de alguma batalha, lá consegui vir quase aos 3 anos, de maneira que já vim um bocadinho tarde e acabei por ficar com as sequelas. Vocês estão bem? Conseguiram descansar? Vocês? Conseguiram, de certeza? É porque houve peripécias ontem à noite. A minha mãe e os meus irmãos, porque eu sou a mais nova de 6 irmãos, é que estávamos lá e, portanto, a minha mãe foi obrigada a deixar todos os meus irmãos lá e vir para Portugal comigo. O meu pai veio para cá e o irmão dele, que já vivia cá, portanto, vieram os dois, e então construímos umas barracas ali no Prior Velho e ainda morámos lá até o ano de, se não me engano, 98. E depois eles começaram a realojar as pessoas que estavam nas barracas do Prior Velho e então foi nessa altura que foram-nos a ter uma casa social na Quinta da Fonte. O bairro Quinta da Fonte é um dos bairros sociais, onde realojaram muitas pessoas que vinham das barracas, muitos do Prior Velho, mas provavelmente também de outras zonas. Temos ali uma comunidade africana muito grande, abordeanos, angolanos, nienses e também de outras nacionalidades, mas também temos, em realidade, muitos ciganos e, portanto, é um bairro que sempre teve muito conflito entre a tinié cigana e a africana. Eu, depois, como quando fui para a Quinta da Fonte, não tinha aquela comunidade de vizinhança, portanto, foi assim mais infeliz, não no aspecto da violência, porque também eu não, eu estava mais isolada, nesse sentido, não tinha aquele sentimento de pertença de comunidade, que tinha ali com os vizinhos de porta à porta, e acabou por, como vivia assim mais isolada, e acabou por me passar um bocadinho ao lado as questões da violência que aconteciam ali no bairro. Eu sempre vivi, ou numa concha, por assim dizer, era muito protegida pelos meus pais, e consegui viver lá estes anos todos, mas numa realidade que fosse diferente, ou seja, consegui afastar-me destas realidades de violência, traçar um caminho diferente daquilo que é a realidade do meu bairro, permitiu-me seguir caminhos de vida diferentes, e a minha mãe foi também um papel central naquilo que foi a minha educação, e aquilo que ela me foi me ensinando foi aquilo que me foi permitir chegar onde estou, e ela disse-me sempre, e o meu avô, lembro-me do meu avô, dizia-me sempre, estuda com empenho, e eu estudei com empenho, e lá consegui fazer a licenciatura. Eu acho que o que o Papa Francisco quer no fundo é que tiremos os estigmas, tiremos as discriminações, olhemos para as pessoas que estão lá na periferia, porque Deus ama-nos incondicionalmente, e portanto, se nós formos às periferias com este olhar de bairros sociais, não vamos ver o bom que está. Portanto, se formos às periferias e procurarmos, vamos sempre encontrar a mãe, vamos sempre encontrar pessoas que conseguem, talvez como eu, sair daquela realidade e fazer um percurso bom. O amor concreto, o que ensucia as mãos. E cada um de nós pode perguntar, o amor que eu sinto a todos os de aqui, o que sinto aos outros dos demais, é concreto ou abstracto? Eu, quando eu dou a mão a uma pessoa necessitada, a um enfermo, a um marginado, depois dou a mão, eu faço assim seguida, para que não se me contagie? Eu tenho asco à pobreza, à pobreza dos demais? Busco sempre a vida destilada, esa que existe em minha fantasia, mas não existe na realidade. Quantas vidas destiladas, inúteis, que passam por a vida sem deixar a vida, porque sua vida não tem peso. é muito alto. Vivendo num contexto, nos primeiros anos de vida, de alguma violência, o facto de ser cristã e os valores que me foram encurtidos, fez-me procurar ser pelo lado bom da humanidade, não encarar apenas a violência e todas as situações que fui vivendo, porque há sempre um lado positivo. Perceber que Deus tem um plano para mim e, portanto, se Ele permitiu algumas adversidades, dali há de vir algum ensinamento que depois me há de ser útil no futuro. As paróquias têm um trabalho fundamental naquilo que é a educação dentro das comunidades que vivem nas periferias. É a catequese que ensina bons valores morais e as paróquias também têm muitos projetos sociais que dão apoio, quer alimentar, quer, por exemplo, distribuição de roupas. Há muitos projetos dentro das comunidades, nas periferias, que são, de alguma forma, implementados ou orientados através das igrejas e que é este olhar que as paróquias têm para a população que têm que muitas vezes faz a diferença na vida das pessoas. O Papa Francisco, que está em Fátima seis anos depois daqui ter estado para o centenário das aparições. Detém-se de uma forma mais compreendrada junto dos jovens portadores de deficiência e vai sorrindo. É esta a imagem que fica desta passagem do Papa Francisco sem pressas, sorridente, disponível e carinhoso. Com esses gestos repetidos e emocionado. Emocionado e que emociona também todos aqueles que aqui estão e que são esses privilegiados que estão nesta primeira linha, digamos assim, nesta primeira linha de contacto com o Francisco que continua a cumprimentar... esta é a juventude do Papa. Esta é a juventude do Papa. Esta é a juventude do Papa. Está mesmo a gravar, não é? Está mesmo a ouvir a minha voz. que nos vão acompanhar hoje ao longo do dia principalmente aqui sob os olhos do nosso Bruno para perceber como é que é um dia na Jornada Mundial da Juventude de uma pessoa com deficiência, ok? E portanto vai ver pelos olhos do Bruno mas também pelos olhos de todos nós porque aqui entre nós os repórteres não sabem mas eles vão descobrir porque nós somos todos com deficiência. Não há muito que enganar. Eles rapidamente vão descobrir isso porque não há problema nenhum. Quem é que está a gostar da JTMJ? Daqui a nada até o Papa Ludo. Não vai ouvir. É mesmo que não é isso. Esta é a juventude do Papa. 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 A juventude do Papa. Amém. Temos os braços, a pressa do ar, Jesus vive em ambos as chansões, no mar deixaremos o mar. Amém. A gente que está no topo de noção, é realmente um prazer, e poder estar vivendo. Este momento também é muito importante. E o fato de os reportadores de justiça, eles já acontecem o normal, porque eu em algum tempo tinha a doença, mas não via ela. E o fato de os outros, eles já conhecem o grupo de estudos, eles já conhecem o grupo de estudos, eles já conhecem o grupo de estudos. Eu acho que o homem, como eu estou a estudar, olha para mim, eu não aprendi, para mim não. Mas o pessoal ainda tem muito na região. Eu acho que o homem se vê um ATL, que a gente cresce, como eu acho, eu fiz com a vida, e não me lembra, mas eu vou falar do livro, mas eu não me lembro de mim, depois de ir a minha vida e eu sou uma pessoa. O que eu vou fazer aqui é muita energia, muita coisa, poder para viver no meio da multidão. Então realmente é um monte de montanha e mesmo brilhante. E o que eu vou fazer aqui é um ponto importante para viver importante para viver esse momento, esse momento de tudo, tudo o que eu sou, o que eu sou, o que eu sou. Eu quero dar uma vida de meu oposto e mamãe, desse mundo em que eu vivendo é o meu mundo. O que eu sou, o que eu sou, o que eu sou. E que tem sido todos os dias difícil de lidar porque penso que já vi tudo e depois cai-me mais uma chapada. E todos os dias tem sido uma chapada. Por exemplo, com a pessoa trans castiou a bandeira. Todos os vídeos que me fizeram chegar sobre essa história. Por exemplo, quando o Papa é o próprio que diz que todos têm lugar na igreja e a verdade é que depois não é isso que acontece na realidade. Isso deixa-me realmente triste e frustrada porque todos apregamos que o amor está acima de tudo. E é esse o meu sentido e o meu propósito de vida, que amar a Deus é servir e ter amor pelo outro independentemente de quem seja a pessoa e de onde é que ela vem e o que é que está à procura. Temos esse carinho e essa expressão no olhar que Jesus faz muito bem e fez na altura dele. E todos os dias tem sido uma notícia triste. O medo foi precisamente não ser aceito através de tudo, através da igreja. Porque para mim era mesmo muito importante ser aceito pelas pessoas que me rodeavam. Então o medo e a frustração e tudo aquilo que eu sentia era porque eu tinha dentro da minha cabeça toda aquela questão de Deus fez homem e mulher, Deus fez homem e mulher. E porque é que eu não me sinto assim? O que é que há de errado comigo? E era muito este o discurso que eu fazia comigo própria e que obviamente depois durante a catequese e durante ir à missa e tudo mais fazia com que eu não quisesse assumir ou não quisesse saber o que é que eu estava a sentir. A partir do momento em que eu me percebo não heterossexual, que é a partir dos 12, 13 anos, é um misto de emoções porque eu começo a perceber que se calhar não gosto de me vestir de determinada forma e isso também faz com que eu comece a pensar que se calhar começo a gostar de raparigas também. Na altura não sabia sequer o que é que era, não sabia o que é que significava a palavra lésbica, por exemplo, em esta região é muito pequeno e os exemplos que nós víamos como pessoas não heterossexuais não eram os melhores no sentido em que as pessoas ou bebiam muito ou fumavam muito. Portanto, há aquilo que fazia mal à saúde, pronto. E eu acho que também se deu muito a isso de eu própria ter medo do que é que poderia ser e do que é que eu poderia estar a sentir. Por favor, não convirtam a igreja em uma aduana. Acá se entram os justos, os que estão bem, os que estão bem casados, tudo. E afuera todos os demais. Não, a igreja não é isso. Justos e pecadores, bons e mal, todos, 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 todos. E depois que o Senhor nos ajude a arreglar esse assunto, pero todos. Na família foi muito difícil porque os meus pais eram catequistas e a minha mãe, principalmente, achava que tinha errado na educação que me deu ou que me transmitiu. E foi mesmo uma altura muito difícil. Eu chorava muito, nós discutíamos muito e sempre que o assunto vinha à mesa era sempre muito difícil porque os meus pais não concordavam e diziam sempre que temos que ser coerentes. E se estamos na igreja, isto não pode ser uma realidade nossa ou tua também. E portanto, eu sempre cresci neste amor, porque a minha mãe nunca se afastou de mim, nem nunca quis que eu fosse para fora de casa. Mas ao mesmo tempo, não é? Mas ao mesmo tempo, de inquietação, de perceber quem é que eu iria ser no futuro, de que forma é que me poderia ajudar, porque a minha mãe sabia que eu ia sofrer muito. Portanto, aqui até aos 16, 17 anos, foi mesmo um processo doloroso. Foi mesmo um processo doloroso. Foi mesmo muito difícil. Quando eu faço o convívio fraterno, foi mesmo um momento em que eu começo a apaziguar toda esta dor, em que eu começo a perceber que a igreja é feita por pessoas. E decido fazer o convívio fraterno também para tentar encontrar-me e para tentar perceber. Era o meu momento final de ou é agora ou nunca mais. Nós tínhamos à nossa disponibilidade vários sacerdotes para fazer confissão e eu faço de propósito para ir a um que eu já conheço e que conhece a minha família há muitos anos. E este padre, em confissão, diz-me, obviamente, que Deus ama-me como eu sou. E isto dá-me uma certeza gigante para continuar a viver e para começar a fazer um caminho de lado a lado com a igreja. As pessoas começaram a perceber que eu não tenciono lutar por um caminho de... Não, não, eu sou lésbica e, portanto, vocês têm que me aceitar. Eu não faço isto. Eu sou eu própria e se as pessoas aceitarem, ótimo. Se não aceitarem, ótimo na mesma. Eu não preciso da aceitação de ninguém especificamente. Mas, ao contrário, às vezes é difícil. Estar na comunidade LGBT e defender uma ideia de amor e de aceitação da igreja católica é difícil. Por tudo aquilo que a igreja está a fazer neste momento, abrir esta porta dos abusos sexuais, abrir esta porta de aceitação de toda a gente, mas que depois já há exemplos que não é realidade, abrir esta porta de... É uma história de dois mil anos que nós não conseguimos mudar e é um livro que nós seguimos que nós não vamos mudar. E muitas das vezes sou questionada, mais em termos políticos, de como é que eu continuo a fazer parte desta igreja que é tão negativa. Porque a igreja que é negativa muda-se e nós estamos a fazer este caminho de mudança e o Papa é o primeiro a fazer o caminho da mudança. Apenas, vamos lá, aquelas senhoras dizem assim, é que eu vou sonar um cavalheiro? O senhoras dizem assim, é que eu vou sonar um cavalheiro? A Brantas. Diz-me. É para irmos a pé do Castanete até lá, não é? É, 12 quilômetros. Pois. Até choro. Ouviram? Quando entramos agora no metro eles até fogem. Agora vamos cantar baixinho para vocês receberem o meu dia. Escambar foi por volta de 2014. Em 2014 eu começo a ir ao futebol, começo a ir sozinho, a ver um jogo por outro e começo a encontrar no futebol pessoas que já conhecia da praia. Alguns clientes, outros pessoal que eram no dos Salvadores que trabalhavam connosco também e outros amigos do surf, entretanto comecei a fazer surf também. Eu comecei a encontrar luz no futebol e comecei uns com os outros a virmos ao futebol, com muito álcool à mistura, com muita axicha à mistura. Aí eu começo-me a perceber que havia ali algo mais. E é quando eu começo a perceber que a maior parte deles consumiam cocaína e eu, ali naquele espaço de tempo começo, um dia vou experimentar isto. E para experimentar isto via a diferença de comportamento entre o álcool ou axicha e o comportamento já com cocaína. O que é que eu quero dizer, ganhas uma estrica, ganhas uma adrenalina no corpo. Bem superior eu, há um dia num jogo, estamos a almoçar e o pessoal vai tudo à casa de banho e eu vou também e deixar experimentar. E aí é a primeira vez que eu consumo cocaína. E realmente senti aquilo que eu senti, que via, que os outros estavam a sentir. O despertar dos sentidos, o perder se calhar também o controle sobre as tuas próprias emoções. E isso só atrás das emoções da cocaína aí. Mas deixo de trabalhar novamente. Quando começo a consumir à séria, o trabalho, pá, não dá, deixa de dar. Mas nessa altura que trabalhava no hotel, sim, dava. Trabalhava muito com estagiários e não sei o que. E aí eu conseguia mexer-me ali no meio, mas depois, uma obra, eu não era porteiro, mas, pá, em que tens de estar mais focado, mas, pá, não dava. Aí não dava, deixo de trabalhar. E sim, aí na altura, depois com esse rapaz, pá, uma altura que estávamos já mesmo sem dinheiro e não sei o que. Ele faz-me essa proposta de começarmos a fazer esses pequenos assaltos e esses pequenos roubos, né? Não assaltos, eram mais roubos, furtos. Pá, e envergámos por isso, que eram furtos a carros, a interiores de automóveis. E aí andámos nisso uns três, quatro meses a consumir. A nossa vida era levantar de manhã, fazer alguns roubos logo ali de manhã com o consumo. Pá, mas no momento em que chego mesmo à prisão ali, à pele aqui em Lisboa, pá, o meu mundo aí cai mesmo e eu desmancho-me ali mesmo. O que é que eu fiz? Pá, e quando entro na cela, uma cela sozinha, na altura Covid, quarentena, Pá, entro na cela sozinho e digo, o que é isto? O que é que tu acabaste de fazer realmente à tua vida? Não bastava já teres feito tanta portugaria a nível familiar e a nível pessoal e agora acabas preso. Oh pá, e estou sentado na cama e estou fazendo, assim, um cálculo às horas, se calhar umas duas da manhã, já não havia aviões a passar, já não havia aviões e tal, duas da manhã. E eu à procura de um cigarro nas calças, sabia que não tinha, mas quando estou à procura de um cigarro nas calças, pá, e meto o dedo no bolso mais pequenino das calças, sai-me uma grama que não me foi encontrada na revista. E eu pego naquela grama e fico para aí meia hora a olhar para ela. De cabo da minha vida à tua conta, pego na grama, vou direto à sanita e despejo-a lá para dentro. E digo, é pá, se isto não for de forma de tu parares, nada te vai parar. Mas a droga é uma luta, vai ser uma luta constante. Vai ser uma luta, porque hoje em dia as ansias existem. Hoje vou à praia, vamos à praia em grupo ou sozinho, aí estamos na praia e alguém está a fumar uma gaza e o cheiro da gaza desperta logo o bichinho, tipo. Mas logo à procura de onde é que está a vir. Não sei se a alguns gostam do futebol. A mim me gosta. Agora, detrás de um gol que há, muito treinamento, detrás de um éxito que há, muito treinamento. E na vida, não sempre um pode fazer o que quer, mas aquilo que a vocação que tenho dentro, cada um tem sua vocação, nos leva a ser. Caminar, se me caigo, levantar-me ou que me ajudem a levantar-me, não permanecer caído e entrenar-me. Entrenar-me no caminho. Estão 14 meses de Val da Acora o que mudaram realmente a minha vida e a minha maneira de viver a vida. Mudou? Mudou bastante, bastante. Em tudo, em tudo. Posso dizer assim, resumidamente, que recuperei a minha filha. Com a ajuda da Maria, que foi a primeira terapeuta que entrou em contacto com a minha filha. Recuperei a minha ligação a Deus e a Jesus. Recuperei ali numa idade a Fátima, em que sou convidado a ir a Fátima. Eu vou nessa peregrinação muito à descoberta. E lá em Fátima, como já disse, não me liga hipocrisia de ter encontrado Deus ali naquele momento, mas houve algo que me fez aproximar dos meus ali naquele momento. O viver aquele momento e o estar com as pessoas que estava, fez-me repensar novamente o caminho que eu queria. E aí 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 E aí